E aí 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 Caralho viado não sabia que meto 30 pontos já tá caiu com top sem não os cara tá tudo com 200 Só E aí 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 Mãe da puta. O cara já começou a xingar de macaco, velho. O bom é que o meu time é sempre bem unido. Flash! Perfeito! É isso aí. Repetido, negado. Cara, eu vou tirar essa bola. Moral. Bomba na área A. Bomba na área A. Tá enxergando algo? Bomba na área A. Pro��zo! Comenta! O que é isso? 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 Eu sei que eu sou bonito, mas não preciso disso não, tá ligado? O que é isso? O que é isso? Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Eu vi, mané, eu vi. O que é isso? 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 Missão bem sucedida? Missão bem sucedida! Missão bem sucedida! Oh, bitch! Oh, bitch! 90? Isso é irônico. Esse cara fica puto e me xinga. O que é isso? Isso leva a sério minhas respostas. O que é isso? 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 Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. 06 mil peguei e 10 mil Μertal. 43 pontos, pego e Mortal! Ai, Deus! Que partida chata! O que esse cara tava fazendo de eu voar água, viобще? Sim, concordo Fumacinha Cara, não pega, velho Da puta Não tirei oito do cara, velho Eu te fudei, era pra mim ter matado esses dois fácil Puta merda, velho O cara lançou o inglês, velho, é nice, very good Ele fudeu Bro, my English is very, very, very bad I don't understand you for me Speak, ok, alright O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A diferença desse burger de skin VIP verdadeiro Só os bônus que dá Bom, vamos lá Fim! Fim! Bomba no B! Fim! 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 A site. Fim! Claro que ignora Igual o KD desses caras que falaram isso Eles devem jogar muito jogo Com certeza, ignora Pegue de volta a bomba Olha a bomba Muito bom Bomba plantada no ar Essa placa de vídeo com seus tem 15 anos Deve ter, mané, sei lá Música Música